O Santos começa a Copinha com uma boa vitória em cima do São Raimundo, vou fazer aqui a minha análise da partida antes da live da noite às 20 horas, então vamos falar aí da vitória do Santos por 3x1 em cima do São Raimundo pela Copinha. Após o recadinho do nosso anunciante, apenas 10 segundos, fique ligado. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBash, acertou, tá pago. Bela vitória do Santos, hein? Com direito a homenagens ao rei Pelé. Primeiro gol do Santos foi anotado aí por David, né? Quero falar sobre este gol, né, pessoal? Um lançamento, na realidade a bola do Santos foi rifada para o ataque, né? A zaga do São Raimundo chegou primeiro e no bate-cabeça ali a bola sobra para o David, que tem apenas o trabalho de empurrar para as redes, né? Bom, gol de atacante oportunista, né? Gols que faz o torcedor lembrar um pouco aí do Ricardo Oliveira, tá? Então, o David foi muito importante aí para que o Santos pudesse abrir o placar, né? Até o momento do gol, o jogo estava muito difícil, muito truncado, o São Raimundo lutando muito, tanto que os jogadores terminaram aí, os jogadores do São Raimundo, né, terminaram exaustos, né? O Macaxeira mal conseguia dar entrevista, né, de tanto correr atrás do time do Santos, que ocupou muito bem ali os espaços e ocupou muito bem, o Santos ocupou muito bem ali o campo do São Raimundo. O segundo gol foi marcado aí por Fernandinho, né, após o cruzamento de Cadu. Aliás, quero falar do Cadu, tá, pessoal? Lateral direito, né, o Santos está com uma indefinição ainda, o Santos ainda vive uma indefinição, né? Porque não sabemos se o João Lucas vai dar certo na lateral direita, né? O fato é que nós já vimos o Natan jogando, pelo menos eu não me agradei de ter visto aí o Natan jogando, não me agradei de ter visto o Natan tocando na bola, tá? Então, o Cadu, né, se o Natan não der certo, acredito que o Cadu pode dar conta aí do recado, tá? Cruzou excelentes bolas para o nosso ataque, não foram tão bem aproveitadas assim, mas pelo menos uma que ele cruzou, o Fernandinho conseguiu concluir ao gol, né? Ali na marca da Cal, ele conseguiu empurrar para dentro do gol. O terceiro gol do Santos foi muito bonito, tá? Uma jogada bem trabalhada, né, uma jogada aprofundada aí para o Fernandinho, aonde o Fernandinho recebe essa bola em profundidade ali do lado direito, consegue fazer o drible, né, e tocar essa bola para trás, né? E quem chega para o chute é o Paulo César, né, que entrou aí no lugar, se não me engano, foi do Ivone e do David, tá? Paulo César, que entrou no lugar do David, entrou e conseguiu marcar o seu gol. Ficaremos de olho também neste atleta, né? Vencer é muito importante na estreia da Copinha, então, né, o Santos larga na frente em busca aí da classificação. Lembrando, o importante na Copinha é revelar jogadores, né? Quero lembrar para vocês também, o Miguelito não estava presente nesta partida, tá? Vamos ver aí o que essa molecada vai aprontar nesta Copinha. Gostei muito do que vi, né, essa é a minha análise, né, o Santos ocupando muito bem os espaços aí no campo do São Raimundo. Espero que também seja dessa forma aí no próximo jogo. Quero lembrar para vocês também que eu acertei o placar juntamente com o Rui e o Stefano, tá? Nós falamos aí que este jogo poderia ser 3x1 e foi 3x1. Bela vitória dos meninos e parabéns pelas homenagens ao Rei Pelé. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. À noite nós estaremos de volta aqui, né, com uma live para falar especialmente desta partida onde o Santos vence a equipe, uma boa equipe aí do São Raimundo de Roraima, né, por 3x1. Parabéns, meninos. Deram exemplo. Balão estava em campo hoje com a 10, tá, pessoal? É isso aí. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. Um forte abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tá acima deles, Peixão. Tamo junto. Começou a temporada. Vamos nessa. É nóis. Fui. Fui. Fui.